Oh, boa tarde, boa tarde. Nosso amigo Leandro aí, acho que se ofendeu com o que eu falei das diferenças entre um preparador e um mecânico. Tudo que eu aprendi foi com mecânicos. A preparação veio através do tempo. Tanto é que a parte mecânica do meu carro eu não mexo, eu tenho um mecânico para mexer isso. O meu negócio é preparação de motores. E se eu não tivesse aprendido a mecânica antes, eu não tinha aprendido a preparação. É muito mais fácil um mecânico virar preparador do que um preparador virar mecânico. Então, se há uma classe que eu respeito muito, é de mecânicos. É onde eu aprendo muito com eles. Só que tem coisas específicas na preparação, que nem na preparação aeronáutica, principalmente, que são preparadores aeronáuticos. Preparadores de carro não conseguem acertar um motor aeronáutico. Como preparador aeronáutico não consegue acertar um motor de carro. São mecânicas mais diferentes. Uma é preparação de uma forma, outra é preparação de outra. Nunca falaria mal de um mecânico. Eu não sou nada. Eu tenho que aprender muito ainda. Eu aprendo a cada dia. Viu, Leandro? Eu aprendo a cada dia. E mecânico, para mim, são deuses. Porque foi eles que me ensinaram o que eu faço hoje. Respeito demais. E quando eu me aperto aqui, eu corro atrás de vários mecânicos aqui para me ajudar. Nunca falaria mal de um mecânico e nem me considero um deus. Pelo contrário. Eu tenho que aprender muito ainda. Eu me acho muito falho. A cada dia eu aprendo um pouquinho. Valeu, Leandro. Tamo junto. O que você precisar de mim, meu amigo, eu estou à sua disposição. E aí Vamos lá.